fala meu amigo beleza então é vídeo rapidão e só pra responder uma pergunta que o pessoal tá fazendo aí lá no meu canal do youtube é quando grava o vídeo aqui pro instagram pessoal também manda lá no direct é o seguinte é cara qual é o clean como é que tá tirando esse som clean da guitarra e tá gravando direto na do ampli pra placa de som como é que é cara é basicamente a mesma resposta aí que quando me perguntaram qual pedal utilizando pra tirar o som clãs né esperar um simulador de ano pessoal feito pela pontone effects nessa marca que eu tenho prazer de ter com um parceiro aí né o tom feliz pedal pra mim aí né o pedal levou meu nome é o custom f simuleto né que é basicamente pessoal o um pedal simulador dos três aplicadores mais famosa do planeta e eu tiro tanto são crãs quanto são limpo do mesmo pedal mas como existem situações como vou ficar eu preciso tirar o som clean e ao mesmo tempo preciso de um drive eu tenho esse outro pedal aqui que é o texas screamer é basicamente um tubo screamer né um ts 808 também feito pela pontone né é um pedal fantástico tom cara super competente muito gente boa é e é isso aí pessoal vou mostrar pra vocês aí mais ou menos como é que tá aqui minha minha configuração eu não tô passando a guitarra pela placa de som tá pessoal por interface de áudio nada disso que o pessoal já logo perguntar tá tratando o som e tá vendendo é gato por lebre tem nada disso pessoal tô gravando com áudio o áudio direto da câmera aí e vamos lá mostrar pra vocês aí o som na guitarra clean como é que tá sem nada só passando é pelo bypass sem efeito nenhum agora vou colocar aqui o a simulação do fender é na posição no modo é clean né e na posição clássica do microfone a gente coloca um pouco de dele e só pra então pra tocar essa onda é que johnson né é uma parada mais achar que tá muito drive tu vem aqui tira um pouquinho né eu gosto desse de controlar o drive na mão então quando eu quero menos eu tiro um pouquinho o volume então assim cara o pedal fantástico né como eu falei e somado com drive então fica ae 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 Então assim, cara, pra mim é uma combinação perfeita, sabe? Agora, claro, se eu for tocar um heavy metal, uma parada mais voltada pro rock, né? Que não é a minha realidade hoje. Hoje eu tô tocando igreja, então o som é muito mais... Como é que eu vou dizer? Limpo e com o delay, reverb, a opção de coisa aí, eu não tô utilizando muito essas funções, né? Mas eu tenho aqui condições de... Posição high gain, ó. Posição mais alofada, né? Então pessoal, a resposta é essa aí, tá? É... Custom F da Tom Tony, quem tiver interessado aí, manda uma mensagem, que a gente faz aí um esquema aí com o Tom, pra você pegar um pedal desse. É... E é isso aí, cara. Pretendo fazer mais vídeos aí com os pedais do Tom, né? Vamos ver aí no que vai dar. E obrigado aí pela presença aí. Pessoal que estiver no YouTube, faz lá o que já sabe o que tem que fazer, né? Quer curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E quem tiver no Instagram, vai lá pro YouTube e faz a mesma coisa. Valeu, pessoal? Tamo junto, brigadão aí pela atenção. Vídeo rapidão aí, sem maquiagem, sem nada, direto. Com som de vento aqui no... Onde eu tô, avião passando, mas tamo junto, beleza? Até a próxima.